Oi, lindos e lindas! Onde estou? Nas minhas obras, visitando as obras, o dia todo, e compra esse, compra aquele, a torneira, não sei o que, e vai, e eu gosto de estar no meio, tá? Eu gosto de estar no meio porque a gente tem que ver as coisinhas da gente, eu gosto de estar no meio. E se tem uma coisa que o Goi tá fazendo é obra. Pensa numa coisinha que eu gosto, era pra ter sido arquiteta, era pra ter sido engenheira, era pra trabalhar, sei lá, ter sido até pedreira, pedreiro, pedreira. Deve ser isso mesmo. Já estou aqui em casa, nesta casa. Ih, o Carlos tá me chamando pra sair, mas tô uma preguiça. O banho é minhas roupas, né? As minhas roupas de dentro. Olha as minhas roupas, dá uma... Olha a minha vidinha. Olha, mãe, quando eu for que o homem chega ali, fala com ele, para ele dar uma olhadinha lá na minha casa. Fala, porque ele dá uma olhadinha lá, tranquilo. As minhas roupas aqui, ó. Diga aí. Vamos tirar uma olhadinha aqui nessa roupa, dona de casa, olha. O vestidão. Olha ela. No conforto, na tranquilidade, de boa. Olha, cara, eu já tô filha ali, viu? E minhas listinhas, que eu gosto de listas. Quando você pega a faixinha do vestido da filha e faz um laço. Você é mesmo? É, eu só quero ser infantil. Você é linda. Quer ser uma boneca. Eu quero ser a boneca da Zaya. Você é uma boneca. Você acha? Vamos piciar? Vamos, cadê o Henry, hein? Ele veio aqui e já saiu. Independente? É o seguinte, o Henry, ele gosta tanto desse condomínio, que é jogando bola o dia inteiro. É andar de bicicleta. É brincadeira. Eu vou dar uma olhada pra ver se ele já voltou de novo ou se ele ainda tá andando de bicicleta. Um vale night, que é um jantar, né, amor? Um vale night, meu amor. Nosso. Nós merecemos. Jantazinho de casalzinho. Para aproveitarmos e namorarmos, que nós não somos bestos, nem nada, né, meu bem? É, estamos namorando tanto dia, né? Calma, cara. Fala a verdade. Para de falar essas coisas aqui. Não, não tô falando nada. Eu tô dizendo que parece que a gente vai namorar só hoje. Não, o povo entendeu. Você que tá aí. O Tenente Coronel aqui é presente todo dia. Para, Carlos. É presente. Ele é até aí. Você já ouviu minha música nova hoje? Não dá de assunto, porque senão você fica falando essas coisas. Eu sou todos os dias. Eu sou o Spotify, ele... Já conhece, né? Ele computa 10 execuções numa programação só para quem tem o YouTube, o Spotify Premium. Ah, é? Eu escuto todos os dias 10 vezes, que é as 10 vezes que computa. E aí depois sai escutando em outras playlists, que é para dar mais execução. Então, eu sou uma das pessoas que dá mais execuções para o seu... Para ter engajamento nas suas redes sociais. Oh! Nas suas plataformas de YouTube. Liga aí. Hoje é um vale night. E aí, minha gata? Vamos comer um sushizinho hoje. Foi, minha gata? Foi. Acabou de chegar em casa. Glória a Deus. Sono. Tá batendo na câmera. Eu já dei a mentoria arrumado já. Foi. Porque senão ia ficar tarde. Para poder sair. Saímos nas... Nas carreiras.